Olá Youtube, bem vindos. Neste vídeo gostava de partilhar com vocês alguns dos livros que eu tenho do Homem-Aranha, pela Marvel, dos anos 90. Este em particular é o número 1, porque a meio dos anos 90 esta série teve então um restart. E então na altura achei que era uma boa maneira de tentar acompanhar mais a sério a saga então do Homem-Aranha. Para esta altura não só esta versão do Homem-Aranha normal se frente ao restart, como também foi lançada na mesma altura o Homem-Aranha 2099. Eu ainda cheguei a adquirir alguns deste 2099, mas de facto estava-se de tal maneira futurista que não agradou assim tanto. No entanto, vou-vos mostrar então alguns dos livros que eu tenho desta época. Então temos aqui o número 1, sem nenhum título em particular na capa. E então é o Corações e Poderes. Este aqui o segundo, V de Vingança, V de Vilão e V de Venom. Aqui então o número 3, Inauburação. O título dado é este. Depois aqui a Arte de Matar. Neste também um tanto quanto especial. A Estreia e a Origem do Falcão de Aço. Este, Avante com os Vingadores. Aqui contra todo o poder do Doutor Destino. Mais um sem título na capa. O fator Mutante. Aqui Android Mortífero. Esta, na altura, uma edição de uma história inédita. Uma missão especial com o uniforme negro. Aqui o retorno do Tri-Centinela. O que aconteceria se o uniforme negro dominasse Peter Parker? Aqui, Ataque Cardíaco. Aqui, Hypertron. Este também bem original. Venom e Cardificina vs. o Homem-Aranha. Vou-se assim agora. Depois aqui, uma edição especial. Do Homem-Aranha. Com o título, Laços de Família. E aqui, então, a Origem da Mulher-Aranha. Os pais de Peter Parker. Só o Calveira sabe a verdade. Este, mais uma edição especial. Esta, anual, fantástica. O Doendo Verde, Renasche. E, mais uma edição especial. O Casamento do Aranha. Por fim, neste vídeo, quero-vos mostrar só mais este. Mais uma edição especial lançada também naquela época. Com o título, A Vingança do Sexteto Sinistro. Então, eram estes que eu queria, agora, partilhar com vocês. Alguns dos livros que eu tenho, então, do Homem-Aranha. Este, graças a um restart que foi efetuado, sensivelmente, a meio dos anos 90. Era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Sem mais, nos despeço. Até breve.